No mundo dos Shih Tzus, existe um elo único que transcende a simples relação de dono e animal de estimação. É um laço que une corações, mente e alma. Hoje mergulharemos fundo nesse vínculo especial e exploraremos os 10 sinais que seu Shih Tzu considera você como sua mãe. Primeiro sinal, ter uma sombra de quatro patas. Quando seu Shih Tzu se torna sua sombra de quatro patas, acompanhando-o em todos os lugares, isso vai muito além de simplesmente querer sua companhia. É um sinal claro de que ele o vê como sua mãe, sua âncora neste mundo repleto de amor e confiança. Segundo sinal, vigilância do ambiente. Ao caminhar com seu Shih Tzu, observe como ele permanece vigilante, seus olhos atentos aos arredores. Ele não apenas confia em você para levá-lo em segurança, mas também o vê como sua protetora, sua mãe-guardiã. Terceiro sinal, obediência aos comandos. Quando seu Shih Tzu obedece aos seus comandos com facilidade e entusiasmo, é mais do que simples treinamento. É uma demonstração de lealdade e conexão emocional, um testemunho do forte vínculo entre mãe e filho. Quarto sinal, demonstração de afeto em novos ambientes. Nos momentos de incerteza e novidade, observe como seu Shih Tzu busca sua proximidade, procurando conforto e segurança em sua presença. Ele o vê como sua mãe protetora, seu porto seguro em meio à tempestade. Quinto sinal, comportamento de compartilhamento. Quando seu Shih Tzu traz seus brinquedos favoritos para compartilhar com você, é mais do que um gesto de generosidade. É uma expressão de amor e confiança, uma maneira de mostrar que você é sua mãe e seu melhor amigo. Esses são apenas 5 dos 10 sinais que seu Shih Tzu considera você como sua mãe. Se você quer descobrir os outros 5 sinais, não deixe de se inscrever no canal Shih Tzu Nation. Não perca a oportunidade de se conectar ainda mais com seu adorável companheiro peludo. Sexto sinal, contato visual profundo. Os olhos são as janelas da alma, e quando seu Shih Tzu olha profundamente nos seus, ele está não apenas buscando sua orientação, mas também compartilhando um vínculo emocional profundo. Este olhar é uma expressão silenciosa de amor incondicional e confiança. Sétimo sinal, euforia ao reencontrar. Não há sensação mais gratificante do que ser recebido com uma explosão de alegria e entusiasmo quando você volta para casa. Seu Shih Tzu não apenas o espera ansiosamente, mas sua euforia ao vê-lo é uma prova do laço inquebrável entre mãe e filho. Oitavo sinal, preferência pela sua companhia. Quando seu Shih Tzu demonstra uma preferência constante por sua companhia, mesmo em detrimento de outros, isso é mais do que uma simples preferência. É um testemunho do vínculo único e especial que vocês compartilham como mãe e filho. Nono sinal, comportamento de pastoreio. Observar seu Shih Tzu tentando manter a família unida e próxima é um sinal claro de seu instinto maternal. Ele não apenas se preocupa com seu bem-estar individual, mas também com o bem-estar coletivo da matilha, demonstrando assim seu amor e cuidado. Décimo sinal, expressões de afeto. Quando seu Shih Tzu busca carinho, conforto e afeto em seus braços, ele está buscando mais do que simplesmente mimos. Ele está buscando o amor incondicional de sua mãe, encontrando conforto e segurança em sua presença reconfortante. Esses foram os 10 sinais que seu Shih Tzu considera você como sua mãe. Aprecie e nutra esse vínculo especial, pois não há nada mais gratificante do que a conexão profunda entre mãe e filho, mesmo que este filho seja peludo e de quatro patas. Até a próxima, amantes de Shih Tzus. Lam beijos.